Dois casos de afogamentos foram registrados neste final de semana, infelizmente os dois com mortes. No primeiro, um homem de 27 anos morreu ao tentar salvar uma vaca presa em uma vala com água na zona rural de Campos Gerais. Segundo o corpo de bombeiros, o jovem teria visto a vaca em aflição e entrou no local para resgatá-la. Porém, durante a tentativa de salvamento, o homem ficou preso e afundou. Os mergulhadores dos bombeiros conseguiram localizar o rapaz a uma profundidade de aproximadamente 5 metros. Bem, já o segundo caso de afogamento registrado neste final de semana aqui no sul de Minas aconteceu na cidade de Machado. Um jovem de 27 anos morreu após se afogar em uma lagoa artificial em frente ao quartel dos bombeiros. O local é conhecido como Prainha. O corpo de bombeiros informou que uma equipe deslocou imediatamente para o local e os militares conseguiram identificar o possível ponto do afogamento com base nas informações passadas por testemunhas. Após cerca de 10 minutos de buscas, o jovem foi localizado a 10 metros da margem e a 1 metro e meio de profundidade. O SAMU foi acionado e encaminhou o jovem já em parada cardiorrespiratória para a Santa Casa de Machado, mas ele não resistiu e morreu. O SAMU foi acionado e encaminhou o jovem já em parada cardiorrespiratória para a Santa Casa de Machado.